Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que funciona a lista de ordem de serviço ou listagem de ordem de serviço. A listagem de ordem de serviço ou a lista é nesse iconezinho aqui que eu posso pressionar o F4 ou clicar aqui em cima. Ele abre essa tela aqui. Essa tela aqui pessoal é uma tela dinâmica. Por que eu digo que ela é dinâmica? Porque ela tem alguma inteligência digamos assim. Ela fica separando as ordens de serviço de acordo com o prazo que você colocou para o cliente. Ela informa para você se uma ordem de serviço está atrasada para você estar fazendo. Então como é que funciona aqui? Eu vou fechar essa tela novamente e vou abrir esse iconezinho aqui do lado da lista que é onde a gente faz a ordem de serviço. Depois que você faz a ordem de serviço aqui, que eu já expliquei no vídeo que eu tenho anterior sobre isso, você faz essa ordem de serviço aqui. Depois que você fez ela, você fecha aqui e abre a lista de ordem de serviço. Então, se você colocou, por exemplo, a data quando você fez a ordem de serviço lá na tela de ordem de serviço, se você colocou a data para hoje, então quando você abrir essa tela aquela ordem de serviço vai constar aqui ó, nessa lista aqui ó, serviços do dia. Por que? Porque você fez a ordem de serviço e informou que ia fazer o serviço hoje. Então ela vai constar aqui. Se por acaso você fez a ordem de serviço e colocou que você vai fazer o serviço amanhã ou depois de amanhã ou semana que vem, por exemplo, quando você abrir essa tela aqui, ela não vai aparecer aqui de jeito nenhum. Por que? Porque, como eu falei, essa telinha aqui é inteligente. Ela separa de acordo com o dia que é para fazer o serviço. Então ela só vai aparecer aqui amanhã. Se você quiser ver essa ordem de serviço, mesmo sem ser o dia ainda, você pode vir aqui ó, nesse campinho aqui ó, serviços futuros. Aí você marcaria aqui ó, por exemplo, dia 16 que é amanhã. Ia aparecer aqui as ordens de serviço que você tem que para fazer amanhã. Esse campinho é interessante pessoal, pelo seguinte fato. Às vezes você está aqui no dia 15, aí o cliente chega, é, ô Paulo dá para fazer esse meu serviço aqui para o dia dia 17. Só que o que acontece? A gente não decora quantos serviços a gente tem por dia de cabeça. Então você não sabe se no dia 17 você está cheio. Então você vem aqui ó, rapidinho, marca aqui o dia 17 e clica aqui ó. Opa, tem um serviço. Ah, só tem um, então dá para fazer o dele. Aí você informa para o cliente. Olha, dá para fazer. Tem vaga para o dia 17. É mais ou menos para isso que funciona esse campinho aqui. Essa tela aqui também pessoal, ela carrega as informações, atualiza as informações de forma automática em uma média de 3 em 3 minutos. Se você ficar sem mexer ela aqui, daqui 3 minutos ela carrega as informações automaticamente. Caso você queira acelerar esse processo para não ficar esperando os 3 minutos, você pode clicar em qualquer área vazia da tela. Qualquer área vazia que ele atualiza. Perceba aqui ó, eu vou marcar esse cliente aqui ó, e atualizar essa seleção que vai subir aqui para cima. Vou clicar aqui ó, cliquei fora, atualizou. Na realidade não ficou selecionado, mas sumiu né. Então isso indica que atualizou a tela. Ó, vou marcar aqui ó, clicar fora. Ele atualiza essa tela automaticamente. Se não, você pode deixar ali, quando completar 3 minutos ela faz a atualização automática. Essa tela também pessoal, ela tem a separação da ordem de serviço de acordo com a situação dela. E ela utiliza a questão de cores para poder fazer isso. Então o que acontece? Eu tenho aqui embaixo ó, a parte de garantia, que é separado por cores. Eu tenho aqui ó, a garantia que no caso é a, é a cor vermelha. Então tudo que tiver aqui de cor vermelha, você sabe que é garantia ó. Por exemplo, tem esses dois aqui ó, a ordem de serviço 85 e 87, tá de vermelho. Aqui eu já sei de cara olhando que é dois serviços que tá na garantia. O orçamento é de azul ó. Então a cor azul ó, tudo que tá de azulzinho aqui é orçamento. O verde, aguardando peças. Então ó, não tenho nenhuma ordem de serviço que tá aguardando peças. Eu não tenho nada de verde aqui. O preto, no caso, é o serviço aprovado. Então tudo que tá de preto ó, ó, esse aqui ó, a ordem de 62, já tá de preto, então tá aprovado. Ou seja, pode fazer o serviço. A 19 também tá ó. A 96 também tá ó, pode fazer o serviço. Então as cores funcionam para isso. Então por exemplo aqui, se eu eu tenho aqui o SOS Assist Tech aqui, e eu finalizei esse serviço. Eu clico em cima dele duas vezes ó, eu terminei o serviço na bancada, então eu clico em cima dele duas vezes. Coloca aqui o que foi feito aqui ó. Coloca qualquer coisa aqui. E aí eu clico aqui, eu informo aqui ó, nesses campos aqui ó. O serviço foi concluído, teve conserto? Então eu clico aqui ó, marca aqui. Ah, não teve conserto, foi um serviço que foi autorizado pelo cliente, mas eu não consegui consertar. Então você bota aqui ó, serviço sem conserto. Então quando eu coloco aqui ó, serviço sem conserto, clico em finalizar. Só lembrando pessoal, que essa finalização aqui, ela é referente, ela é referente à finalização do técnico. Ela não vai gerar caixa nenhum. É só informando para o sistema, é o técnico informando para o sistema, que ele terminou aquele serviço, para poder a pessoa que tá na recepção, ver lá na recepção que aquele serviço tá terminado, sem precisar de ir lá perguntar para o técnico. Então eu clico aqui ó, finalizar, digo que sim, ordem de serviço finalizada com sucesso. Olha, percebam que saiu daqui de baixo né ó, mas se você olhar aqui em cima ó, ela veio aqui para cima ó, ordem 96 e veio aqui ó, marrom, marronzinho aqui ó. O que significa quando a pessoa que tiver na recepção olhar, ela vai saber que segundo a tabela de cores aqui ó, o marrom é sem conserto. Então essa ordem de serviço tá sem conserto. Então ela já vai saber que o técnico não conseguiu consertar o aparelho. aqui ó, é para isso que serve o código de cores dessa ordem de serviço, para você tá identificando aqui qual a situação que tá a ordem de serviço. Eu posso também, pessoal, tá pesquisando a ordem de serviço aqui ó, nesse campo, o número da ordem de serviço, eu posso buscar pelo nome, ó por exemplo, aqui se eu digitar aqui, é só esse assiste aqui ó, é só esse ó, é só esse ó, é só esse ó, é só esse ó, aqui ó, é só esse assiste aqui ó. Eu apago tudo ó, carrega tudo novamente. Então aqui eu pesquiso pelo nome, eu posso pesquisar diretamente pelo número da ordem de serviço aqui ó, digitando o número 96 e dando um enter ó. Olha, ele já abre a ordem de serviço, já mostra aqui ó, na telinha aqui que tá sem conserto. Aqui eu já tenho a informação de finalização, de pagamento, essa questão de fechar a ordem de serviço de serviço aqui ó, tá desabilitado por quê? Porque não teve conserto, o sistema tá sabendo que não teve conserto, então não tem porque você finalizar a ordem de serviço na parte do caixa, ele só disponibiliza para você e para você informar que foi sem conserto aqui ó, para finalizar o total, no caso essa finalização aqui é a finalização quando o cliente vier a buscar, aí você clica aqui em sem conserto ó, eu vou fechar aqui a tela, para a gente recapitular ó, esse serviço de baixo aqui ó, serviço do dia e serviço atrasado é os campos que o técnico sempre olha. Terminando ele, ele dá baixo daquela forma que eu falei, aí ele vem aqui para cima. Esse serviço aqui ó, serviço de orçamentos terminados é o campo que a recepcionista sempre olha, para poder ela entregar para o cliente que vem buscar. Então quando o cliente vier a buscar, ela vem aqui nessa lista, ou olha aqui, se tiver pouco, que aí fica fácil de saber, se tiver muita ordem de serviço aqui, ela pesquisa aqui pelo número da ordem de serviço, ou pesquisa aqui pelo nome do cliente. Então é para isso que serve. Depois que o cliente chega, ou seja, depois que o cliente vem buscar o aparelho, ele traz a notinha dele lá, pergunta se já tá pronto, ela já olha aqui na lista, aí ela pode ou clicar aqui ó, em cima, por exemplo, se você faz essa stack que a gente fez, pode clicar em cima, aí já vai colocar as informações, tudo que precisa ó, para finalizar o conserto e finalizar e entregar para o cliente. Essa entrega aqui já é entrega final. Quando ela finaliza, a ordem de serviço já vai para o histórico de ordem de serviço, já imprime a ordem de serviço de saída para o cliente, que você entrega para o cliente e põe para ele assinar. Depois que você põe ele para assinar, por exemplo aqui, essa ordem de serviço aqui não vai gerar caixa, porque ela é ordem de serviço sem conserto. Então eu vou clicar aqui nessa ordem de serviço aqui ó, 95, que é uma ordem de serviço de teste, clico duas vezes em cima dela, perceba que ela tem um valor de 70 reais. Por quê? Porque a mão de obra foi 40, o valor do produto foi 40 e o cliente deu um adiantamento de 10. Então ficou 70 reais. Então aqui, nesse caso, teve conserto e foi cobrado um valor. Para eu finalizar a entrega para o cliente, é aqui ó, eu vou em fechar OS, ele abre essa tela aqui ó, você pode clicar em pagamento à vista se for à vista e pagamento parcelado se for parcelado. Se for à vista, eu vou clicar aqui, ele abre essa tela, você informa para o sistema aqui o valor que ele lhe deu, se ele deu valor em dinheiro, você escreve aqui ó. Se ele deu valor em cartão de débito, você escreve o valor aqui. Se for crédito, ele escreve o valor aqui. Se for Pix, você escreve o valor aqui. Se for transferência, você coloca o valor aqui. E se foi uma parte em dinheiro, uma parte em cartão, uma parte em cartão de crédito, uma parte em Pix, você informa em cada campo o valor que ele deu. Então por exemplo, aqui foi 70 né, ele deu, vamos supor que 35 no dinheiro e deu mais 35 no Pix. Aí foi dois pagamentos aqui ó, 35 e no caso dá o valor total de 70. Aí você finaliza aqui a ordem de serviço. Deseja realmente dar baixa nessa ordem de serviço? Quando eu dou baixo aqui ó, ordem de serviço entregue com sucesso, pergunta se eu quero imprimir. Aí aqui que eu vou imprimir a ordem de serviço de saída do cliente. Depois que eu imprimi ela, o valor que foi recebido vai lá para o caixa. Então esse valor de 70 reais já vai estar constando lá no caixa e essa ordem de serviço vai para o relatório de ordem de serviço. Eu não vou colocar para imprimir aqui, é só para teste mesmo. aqui ó, percebam aí que o cliente teste já saiu daqui dessa lista ó, ele some daqui. Todas as ordens de serviço dado baixa entregue para o cliente ela some daqui e vem para o histórico, vai para o histórico. O histórico é aqui pessoal ó, deixando aqui ó, indo aqui em relatórios, aí você olha aqui ó, relatório histórico de OS consertada. Aí é aqui que vai mostrar todas as ordens de serviço que foram consertadas ó, vai estar nessa lista aqui ó. Inclusive tem um teste aqui ó, com essa ordem de serviço que a gente finalizou agora há pouco. E tem a última função aqui para a gente terminar aqui essa parte da tela, que é a parte de equipamentos abandonados. O sistema, como eu já frisei, ele faz a separação das ordens de serviço de forma automática. então todo serviço que tá com mais de 90 dias que foi deixado na assistência, automaticamente ele já separa para cá ó, serviços abandonados. Já vai ficar nessa lista aqui ó. Como não tem nenhum, porque esses dados é de teste que eu coloquei, não vai aparecer aqui ó. Mas durante o decorrer do uso que você for usar no sistema, toda vez que passar de 90 dias, você já vai achar ela aqui separada automaticamente. Então é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.